Olá, boa noite. Estamos de volta com mais uma edição do Governo Agora. O acordo entre Mercosul e União Europeia está sendo um dos principais assuntos da visita do presidente Jair Bolsonaro à Argentina. O presidente desembarcou em Buenos Aires no início da manhã desta quinta-feira. Depois de compromissos como a cerimônia de oferenda floral, Bolsonaro se reuniu com o presidente argentino Maurício Macri. No fim da manhã, os dois deram uma declaração à imprensa em que destacaram o acordo Mercosul-União Europeia. Pela tarde, o encontro foi na Embaixada do Brasil, onde o presidente participou do encerramento do Seminário de Indústria de Defesa. Nós queremos cada vez mais integrar com a Argentina. Temos muita coisa em comum. Somos complementares quando se fala em construção de reatores, enriquecimento de urânio. Temos coisas que um país pode muito ajudar o outro. Temos o Mercosul pela frente. Se Deus quiser, nas próximas semanas, resolveremos essa questão. Temos potencial energético aqui também na Argentina, que interessa para nós e para a Argentina, entre tantas outras coisas. O presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que autoriza a internação involuntária de dependentes químicos, ou seja, sem a necessidade de autorização judicial. O pedido poderá ser feito pela família ou pelo responsável legal. Não havendo nenhum dos dois, pode ser feito por um servidor da saúde, assistência social ou do Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas. A internação involuntária terá prazo máximo de 90 dias. Vamos ver em quais casos pode ocorrer. Essa situação ocorre quando o paciente, por conta de um quadro grave de dependência química, tem a sua autonomia comprometida. E por conta disso, tem dificuldades de avaliar o que é mais apropriado para si. E nessa condição específica, para que haja internação involuntária, quando dá quebra da autonomia do indivíduo, precisa ocorrer a situação de que a pessoa esteja se colocando em risco ou colocando outras pessoas em risco. A internação involuntária, trazida pela nova lei, é diferente da internação compulsória que já existia. Vamos então entender. A internação involuntária acontece contra a vontade do indivíduo, em geral, a pedido de familiares ou de outras pessoas, como autoridades públicas, por exemplo, e precisa obrigatoriamente contar com avaliação médica para que seja realizada. Já no caso da internação compulsória, acontece por ordem judicial. E nós ficamos por aqui. Acompanhe a gente também pelas redes sociais. Uma boa noite para você e continue com a programação da TV Brasil.